Eu achei que ia morrer, mano! Fai o gol! Não! Peguei Peguei, peguei Não sei que... Não, claro! Não, 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 não Primeiro! Vamos lá, vamo lá! Vai que começa a morar... Foi de Macho da Jamaica, moleque! Mano, olha que show bonito, vamos parar essa gravação aqui Pra ele ficar tirando print? a gente vai ficar salvando e aí você vai dar tempo não só pegar uma distância e depois a gente vai isso é sério vamos dar uma chance para o top vai todo mundo parado não não vai lá não vai lá o jogo é muito competitivo eu não tô fazendo nada aí eu tô aí agora agora é que o jogo ele não é caro da jamaica passando no meio da fumaça não sabe que atrás daquele que eu tô eu não tava mal paradinho ele me empurrou eu não eu mantive eu travei eu dei uma que eu vou esperar vocês aqui eu vou esperar o que eu quero esperar vocês aqui estão chorando mano na moral é pequena que eu trago aqui mas você tá trolando né os melhores que a gente tem função rogada opa valeu por me gerar hoje que a gente espera aí os amigos olha o gol olha o gol nossa eu buguei na bola mas eu vou fazer gol aqui ó eu vou falar de uma bola lá mano eu tô em sexto eu não consigo parar eu tô aqui eu tô aqui eu tô em sexto eu não quero nem saber eu não quero é... vou chutar, cadê o Elis? Ah, é só da minha frente. A bola! Literalmente a bola! Então, quem é esse aqui? Eu errei ele lá, cara, hein? Eu tô falando on-stop pra você chutar on-stop, não a bola. Quem é esse aqui que tá na minha frente? Para! Mano... Ah, entendi. Falou! Zell, otário, se fudiu aí, ó. Lorde Zell. Mas tá pouco é ele. Tá Guima! Tá Guima, não Guima! Beleza. Pega os minhão! Meu Deus. Ah, eu tava mó feliz ali, velho. Pô, batindo a Guima. Espiral boladão. Aí peguei espadão. Mano, não tem vaco não, né? Tem. O Diogo é mó sem graça, né? Que isso? Meu Deus, pra onde? Sai! Sai! É que o Diogo deve tá gravando, ele tem que ganhar uma, né? É? Caraca, vocês tão muito longe, velho. Mano, ficou eu, o Zéa, o Diogo, o Elígio e o Spags lá trolando no campo de futebol lá. É o Diogo. Não, você acabou de falar que eu tava lá também. Pô, mano, vocês me ficam errados de novo, velho. Não! Peguei! Peguei! O que é que tá vindo aqui? É o Elígio! Que que é esse aqui? Sai, Zéa. Sai, Zéa. O Zéa me jogou no checkpoint. Também. O meu caminho. E o Zéa também. Eu empurrei o Elígio. O Elígio! O que me empurrou? Zéa, vamos bater em frente com esse Elígio. O Elígio aqui, caindo ali. Ai! Nossa, a corrida finaliza aqui. Cai, Zéa. Não! Não! Era o Elígio. Ah, me ferrou. O Zéa me jogou no jamaica. Tô aqui. Todo bom. Ó o Diogo todo só. Calma, né? Passa assim. Primeiro e primeiro! É, stop. Eu esperei todo mundo. Eu não ia terminar. Nossa, que otário. Você vai terminar. Muito otário sim, stop. Hashtag otário. Pô, não pegou checkpoint. Chupa. Tá anotado em vídeo, filho da moda. Vamo lá. Vamo lá, galera. Vamo lá, hein. Repeteco de que faz barulho da modinha mesmo. Sei lá, mano. Pim, pim. Já tem um pino ali na frente ali, ó. Ah, mano. Eu tô chovendo, só. Pô, pão. Criou um stop, mano. Roda ele, Elígio. Roda um stop, Elígio. Eu não! Ah, mano. Não, por que, Zéa? Eita! Não! Nossa, a Gima! Olha a Gima mundial! Não, Gima! Não, Gima! Caraca! A Gima só porra da normal! Sai, Diogo. 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 Que isso? Os spags me encostou. Nem encostou, não encostou. Ah! Caraca, caraca. Caraca, câmera, velho. Pô, da hora, mano. Fazer com essa porra. Não! Sai, Diogo. Sai, Diogo. Pô. Caralho, Elígio. Pra mim, você caiu. Oi? Pra mim, você caiu. Você caiu, mano. Caiu, Elígio? É você que perde o stop. Ele caiu de novo. Vai, Diogo. Ai, clima. Ai, clima. Não, o stop caiu. Não, o stop tá aqui no último. Quem é que é o não, velho? Ah, não. Ele caiu. Eita! Eita, peguei o valve daqui e fui muito rápido. Fiquei caminho aqui, ó. Ó, vocês foram trollar o negócio do Elígio aí. Me trollar e ele ficou em penúltimo aqui. Ai, pensei que eu não ia pegar. Ai, pensei que ia pegar. Ai, pensei que ia morrer, né? Eu achei que ia morrer, né? Uuuuuh. Faz o gol. Eu ia fazer o gol, ó. Não, peguei. Nossa, peguei aqui. Peguei aqui, peguei aqui, peguei aqui, velho. Não sei correr. Peguei aqui. Não, claro. Primeiro, primeiro. Não, 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 não. Primeiro, primeiro. Primeiro, primeiro, primeiro. Caraca, não foi ter delgado. Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu ver. Bom, bom, bom. Não, eu fiquei em último seus bormão. Calma. Bem feito, viu? Afé a Guima, velho. Aí, mano. A Guima ganhou, velho. Caraca. Olha esse tempo, velho. Caraca. Só uma voltinha, velho. Caraca. Ah, foi mal. Um minuto, mano. Deu mole. O cara pegou o carro. Nossa, foi que um carro morta. Olha o tamanho do carro morto. Olha o bravo, mano. Olha o bravo. Bora rodar aqui, mano. Aproveita que o bravo já roda pra caramba. Agora eu vou ganhar. Agora eu vou ganhar, querendo saber. Tadinho. Faz top. Nossa. Para de novo. Para de novo. Para de novo. O stop já rodou. Vai matar aqui. Eita, olha os dois aqui. Olha isso. Ai. Não, não, não. Eita. Não, não. Ah, rodou todo mundo. Sai, sai, faz. Sai, sai, faz. Caraca. Eu sei que eu entrei. O stop caiu. O stop caiu. O stop... O stop... O stop bateu no meu carro, velho. Ele ficou. Eu não bati no seu carro. Ai, eu odeio, eu odeio. Ai. Que isso? Ai, Ju. Não caí. Caraca, Spikes. Eu não caí. Eu tô aqui. Desculpa. Eu não caí, Spikes. Não fiz. Vem, 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 vem. Eu combino as minhas habilidades. A Gima aqui, ó. O cardague é mais lento que eu... Não, não, não. Ai, mano. Eu sou mito. Eu sou mito. Eu sou mito. No espiral eu recuperei. Você tá rápida. Ah, Zé. Porra, Zé. Ah, não. Aí, ó. Vou acelerar no máximo. Ah, mano. Caraca, em último de novo. Galera, meu coração. Que é isso que tá acontecendo aí, velho? Hum, se escutaram isso na galera. Eita. Você tá porra. O Gustavo escutou isso e cometeu até suicídio, ó. Eu errei, velho. Vai, vai, vai. Vou pegar uma lixa agora. Iiii. Eu errei na espiral, velho. Que merda. Ah, eu fui tirar uma. Ó, Sparrinho, aí. Vai, vai. Não. Não, não, não. Não, filha da mãe desceu. Filha da mãe. Só pra recuperar. Ah, mano. Se mata, hein, amigo. Se mata. Se mata. Se mata. É aqui. O Stop que saiu. O Stop que saiu. O Stop que saiu. Todo Drift King, mano. Errei. Sai, sai, Ju. Todo Drift King. Um Stop. Sai, Sparrão, tá aí, demônio. Não, sai. A menina virou. O que vai ser fácil? Atrapalha a gente aí. Cadê você? Dá seu bacanho stop, dá seu bacanho stop, dá seu bacanho stop, dá seu bacanho stop. Vai Diogo, vai Diogo, tem combinado lá Diogo, dá Diogo, dá Diogo, não acertado. Tá longe, tá longe. Nossa, tá atrás do jogo aqui. Beleza, ele pulou aqui ó. Ah, eu errei no bagulho. Não, para com isso Diogo, para com isso Diogo. Ai não, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí. Também caí, mano, tava muito veloz, velho. Aham, velho. Cadê um stop? Veloce? Ah, ele aqui, mano, ele vai pegar seu bacanho, vai voar, mano. Diogo, espero pegar seu bacanho. Não, sai, senão tu vai derrubar. Oh, não tem alguém aqui, eu sou em primeira pessoa, não mano? Tem. Primeira pessoa deve ser da hora. Mas não vou botar não, quero ganhar. É em Spax. Vai sair, Lígia. Tentou me rodar nessa frase. Primeira pessoa. Caralho. Caralho. Cadê você, Astor? Cai, velho. De novo, mano. De novo, mano. Eu não consigo, não consigo, não entendi. Ah, cara. Ah, cara, você tá caindo. Acho que eu tô indo. Opa! Olha o Zé aqui, mano. Ai. Olha essa bota. Ah, não! Uh, por que eu não tô conseguindo, velho? Ai, eu buguei. Aqui, não pode bater nessa porra não, mano. Bati o KK. Vai, 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 vai. Vamos bater força. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, não, eu botei. Ai, boa, 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 boa. Ai, eu botei. Caralho. Caralho. Nossa, eu parei de acelerar. Ah, vocês estão 20 segundos atrás de mim. Ah, viado! Vai me roubar! Sai, meu! Maldito! Tipo, é jeito mesmo? Caralho! Caralho! Por mim! Sai! Passa ele! Passa ele! Passa ele! Passa ele! Droga! Vai dar mãe! Vai dar NC! Vai dar NC! Não, não! Tô! Vai dar NC! Não, não, não! Eu vou tomar NC não, o bagulho tá aqui! Vamos lá, você me girar! Vai não, vai não. Eu vou tomar sábado do caminho, mano. Calma assim, entendi. Eu acho que eu... Mano, sério que eu vou ser o último único para tomar NC? Vai, vai sim! Ah, não! Não, vai não, vai não! Vai, vai sim! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai! Vai, vai, vai! Não pode ser aqui, né? Não pode ser aqui, né?